Acelere a nova Montana no mês de aniversário do MT-CAP! Dia 23 o MT-CAP vai sortear a nova Chevrolet Montana no prêmio principal! Compre agora o MT-CAP por apenas 15 reais! Tem a nova Montana esperando por você! Ainda tem Honda Biz, Honda Start e 50 prêmios de mil reais nos giros! São 50 prêmios de mil reais cada! Tudo nos giros! Mês de aniversário MT-CAP 11 anos! Quer ganhar a nova Montana? Compre agora o MT-CAP!